Bom, amigos, hoje eu chamei uma nova pessoa pra fazer parte da Slayer Corpse. Cadê ele? E olha só, ele aí, ó. Ó o homem já, já chegou com a roupa. E aí, moleque, toma uma cabeçada aqui, ó. Aqui, esse tem um javalinho, um trisinho e um nê, véi. Meu Deus, ah, você pegou a inspiração do coisa? Peguei, minha personalidade mudou, se liga, ó. Mas você não tá com as duas em tirinho? É, só uma, ó. Nossa, ó, já toma isso aqui, já, ó. Eu ia, ô, Breno, é... Te deram uma... os cara conseguiu te dar o bagulho pra pegar em tirinho? Cara, me deram isso aqui, já. Ah, então já deram em tirinho, ó. É, eu dei a minha em tirinho antiga pra ele. Pô, tu é doido, toma aí, pega aí pra você pegar o... Valeu, eu vou pegar a segunda, mano, obrigado. Eu dei... E a capa, porque Rengoku sem capa, mano, não é Rengoku. É, Rengoku sem capa, não é Rengoku, realmente. Bom, tu sabe usar a inspiração, amigo? Sei, eu só não posso usar ela agora, porque senão eu tô com o ataque mais forte direcionado, Caminho. Vai lá, usa aí. Não, mais forte? Não, só qualquer um, pode usar. A gente não se dá dano, a gente não se dá dano, pode ficar tranquilo. Só respira e confia. É, então, só... Ó, é o seguinte, Breno. É... Bom, você foi chamado aqui, você tá no meio de uma guerra. Bom, você já tem noção. Ah, de novo não, mano. É, de novo. E o que acontece? O veneno era pra estar aqui, mas eu não sei o que aconteceu e ele sumiu. E, bom, a gente tá acabando ficando com um ponto em aberto na nossa vila, porque cada um é responsável por olhar um canto, certo? Eu tô olhando o portão principal lá na frente, o Crazy olha o da direita, o King olha o da esquerda. E, bom, a gente tava acabando que não tinha ninguém pra ficar aqui atrás. E os Onis tão ficando muito fortes. O Khan, a última vez, ele apareceu com lua inferior. E, querendo ou não, tipo, mano, a gente pode ter a inspiração que for, pode ter o bagulho de Hashira, mas tá muito mais difícil pra Slayer do que pra Oni, tá ligado? Tá muito treto pra gente matar eles. A partir do momento que algum deles alcançarem um lua superior, mano, a gente tá ferrado. Então, por isso que a gente decidiu chamar a sua ajuda. A gente vai ter que ver um jeito de combar a sua respiração, provavelmente, com a do Crazy. Porque eu e o Crimson, a gente já consegue combar a respiração. Mas agora a gente... É, então, a gente precisaria de um trabalho em conjunto entre você e o Crazy. Tá, mas aí, tipo assim, tipo... Tem alguém lá com o superior 3 ou não? Não, ninguém. Não, não, tô tranquilo, tô tranquilo. Ah, eu entendi a referência. É, a gente só viu o inferior 6, mano, que era o do tamborzinho lá. É, que já era bem tanque, tá ligado? Tá, inferior seria tudo tranquilo. Eu tava com medo de ter um superior 3. Ele falou, não, aí eu já não lido com esse cara, não. Não, não, vai ter não. Nossa, vem cá, você já conheceu, já viu todos os ataques da sua respiração, já? Cara, eu vi só o mais forte ali que a gente tava me falando, que é esse aqui, ó. Eu fico 700 anos assim. É, você tem que segurar, aí você solta. É, então, segura, segura, segura e solta. É, quanto mais segurar, mais longe você vai, mano. É, exatamente, é isso aí. Só que essa respiração tem um problema, ela é difícil de acertar, mano. Entendeu? Você tem que, tipo, no meio de um PVP, eu diria pra você tentar fazer algum combo junto com o Crazy, que agora ele tá com a da Fera. Inclusive, o que que tem a da Fera, Crazy? Olha aqui, se bem, é uma respiração bem doidona, porque normalmente ele sai correndo e ele dá um gritinho doido. Mas calma aí, o ruim dessa respiração é o cooldown, mas eu gostei dela, ó, se liga. Realmente é uma respiração meio louca, mano, afinal é o que você é, mano. Olha aqui. Ah, puxu. Dá hora. É, agora vê como que você vai fazer pra combar isso aí igual a do Breno. Eu gostei dessa, ó, essa daqui é minha favorita, porque o nome é Crazy Coaching. Aí, se eu segurar aqui, se liga, ó. Nossa, o Inê falou um negócio até que real, mano, porque você tem que aprender realmente a combinar com o Breno, porque... É, você tem que aprender a combinar com o Breno, conforme você pode jogar junto. Eu tive uma ideia. A sua é mais pra perto, então... Eu tive uma ideia. Eu uso um ataque aqui, meio que dá pra flodar, e o Breno usa essa do tigre um pouco de média distância e eu fico de mano a mano. Tipo, você tem um chamado tigre. É, então, o tigre é antes da do Hingoku, calma aí. Que aí você chama atenção e o Breno chega finalizando, né, pode ser um lado. Essa aqui, ó. E a segunda é mais forte também, é. Essa aqui, que é a do tigre. Essa mesmo, ela é bem forte, Breno. Então, eu consigo ficar no mano a mano flodando, que eu acho que é esse ataque aqui, eu acho. Eu consigo ficar flodando um ataque e você só usa a inspiração. É, e até porque a sua inspiração é realmente... Você tem que ser disca, porque é muito de perto pra você pegar em alguém essa. Exatamente. Bom, e aí, o que vocês acham quando a gente já dividiu... Olha lá, olha lá, olha lá, esse é o correndo doidão. É, mano, primeiro pega a sua... A sua outra tirinha, tá? Pra você ficar mais forte. Beleza. E, bom, vamos então fazer uma divisão aqui de grupos, pode ser? Pode ser. Tipo, eu e o Crimson, por enquanto, antes de, sei lá, de anoitecer, porque quando anoitece geralmente é quando os Onis saem pra caçar, né? Pra caçar. É, então, antes de anoitecer, a gente se divide e depois a gente faz aquela outra divisão, que é cada um numa área. Ó, Breno, você vai cuidar provavelmente da retaguarda, que é pra cá, eu cuido da frente, o Crazy cuida da direita, o Crimson cuida da esquerda e também outro porém. Quando a gente for batalhar, se a gente for assumir formação... Ah, você tá com a marca do Miltino? Aham. Massa. Então, quando a gente for batalhar, se, tipo, for assumir alguma formação, tenta juntar você e o Crazy, junta eu e o Crimson, tá ligado? É. Aí a gente fica, tipo, dois e, sei lá, se vier dois Onis em cima, fica dois em dois. Oxe, o que que é isso no seu braço, Crazy? É a minha marca, ó. Sério? É, lembra que eu falei que eu tava reparando algo estranho na minha skin? Ela puxa praticamente a skin inteira, ó. Quando eu faço uma dancinha, eu acho que dá pra ver, ó. Ah, é verdade. Ela puxa a skin toda, ó. Fica no braço. Fica no braço. Ô, 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 e o Breno, outra parada, mano, fica muito atento, porque agora eles sabem onde é a nossa base, mano. Então, fica bem realmente atento. É, mas é só quando chega a noite. Quando chega a noite a gente se reúne, a gente não pode perder tempo, não. Então, vamos lá fazer... É, tá de dia ainda. É, então, vamos lá fazer as combinações? Bora, bora. Beleza, bora lá, então. Cola aí, Crimson, vamos cuidar, vamos ficar por aqui por enquanto. Vocês dois, se quiser, fica pela frente lá, pode ser? Beleza, pode ser. Bom, ô, Crimson, eu tenho um bagulho aqui. Aí, Breno, você já tá forte? Cara, eu tô com a marca, eu tô com a respiração, não sei se tem como ficar mais forte. Cara, eu acho que não, mas você já deu alguns upgrades que eu vi, não é? É, sim, tá matando um jonezinho aqui, ó. Ah. Não, mas é que eu não lido, não. Não, 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 a casa... É, aquele ali, eu não vou tentar, não. Aquele ali, eu não lido. Não, a casa não dá, tipo, nem a gente consegue. Tem que juntar duas pessoas pra derrotar, tipo, pra tentar derrotar um superior. Inferior, duas pessoas derrotam fácil. Cara, vem aqui, vem aqui, eu vou te levar pra um lugar. Que eu sei que não vai ter tantos zones, que é aqui, ó. Pronto, aí você sobe aqui em cima da árvore. Porque eu tenho que pegar minha segunda Nishirin. Aí, quando eu pegar minha segunda Nishirin, o que que a gente faz? A gente começa a testar as combinações. Ah, e como que você vai pegar a segunda Nishirin? Assim, ó. Eu tenho o menu, eu tenho que ver a loja, a Nishirin, e já era. E agora acontece a mágica, Brenão. Aí, Breno, é esse doidinho aqui que me arruma a Nishirin. Agora eu tenho duas, tá vendo? Ah, tô vendo. Então, é bem massa. Então, agora a gente vai ter que testar nossas combinações, tipo, Ó, o que eu sei que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar todas as minhas formas, beleza? Ó, que nem essa daqui é uma forma que eu acho bem inutilzinho, que é a primeira. Ela não dá nada de dano e ela tem o cooldown grande. O ruim dessa daqui é o cooldown. O cooldown dela é muito grande, cara. Que nem a das chamas do cooldown não é tão grande, não. Essa daqui eu gostei, ó. Porque essa daqui é bem daorinha também. Agora vamos ver a terceira forma. É, é, muda. Nossa, é com as duas, olha que massa. Calma aí, então eu vi. Cara, eu tava pensando aqui, tipo, a tua é mais de perto, a minha é mais longe. A sua é média, isso. Ó, essa é, não, essa é da hora, ó. É, o que que dá pra fazer? Eu pensei em eu puxar o Oni pro mano a mano, tipo, eu ficar aqui segurando o Oni, e você usa o ataque, tipo, de média distância. Então, eu vou testar um bagulho aqui, que eu quero ver se esse ataque aqui me joga pra cima também. Deixa eu ver. Não, mas eu consigo jogar o ataque pra cima. Como assim? Ah, é pior dizer que é o do tigre, é o Rengoku que... Calma. Tá, vamos ver, ó. Eu quero ver se esse ataque do Rengoku, tipo... É porque se o cara, tipo, fica pulando, por exemplo, pra cima, pra tentar fugir de mim, e eu conseguir me jogar pra cima, não dá pra ele fugir de mim de nenhuma forma. Deixa eu ver. Aparentemente não, se eu ficar olhando pra cima, ele nem dá dash, ele só dá o ataque. Ah, tem uma forma sua que eu acho que ele vai pra cima. Ah, essa é a Rengoku, né? Não. É, então. Aí, tipo, se eu ficar olhando pra cima, ele nem faz o bagulho direito. Deixa eu ver. É. Cara, sabe o que eu recomendo também? Você usar na F5, velho. É, então. Eu faço isso, porque dá pra ver melhor. É muito horrível. Mas, então, tá começando a ficar de noite. Será que a gente vai ter que reunir com os caras, ou por enquanto tá de boa? Cara, acho que por enquanto tá de boa ainda. Ah, então vamos esperar, cara. Tá, então vamos testando aqui, ó. Ó, eu vou spawnar aqui. Calma, antes de eu spawnar a missão, né? Vamos fazer aqui, tomar cuidado, se prevenir, porque se vir em algum inferior já vai ser bem complicado. É, veio logo um superior aí, ó. Não, não, não. Eita, olha o trouxa. Deixa eu ver. Atrás de você, ó. Ixi! Opa! O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Ué, não entendi, cara. Você não gosta da minha presença? Cara, você é um One? Mas o que você quer com a gente? O que eu quero com vocês depende. O que vocês têm pra me oferecer? Vira o emo, cara. Tem nada pra te oferecer, você é um One. Calma aí, Oka, tu virou emo agora, véi? Virei. Da hora. Eu tô gostando muito desse piquenote, não tenho noção. Muito bravo, cara. Parabéns, hein? Muito da hora, muito da hora. Bem, já que você não tem nada pra me oferecer... Ah, ok. Então, vamos ter que ir do jeito difícil, né? Do jeito difícil? Uhum. E aí, Breno? Vim aqui, vim aqui. Tá bom, Grace, vambora. Vim aqui, Breno, encosta. Não, não, sem... Sem conhecer os seus amiguinhos, Cris. Encosta, encosta, Breno, encosta, Breno, que deu ruim. Não, não ia dizer. Encosta, Breno, que é o Muzan. É o Muzan. É o Muzan. Não, mas o Muzan é metade de inferior. Calma. Vem cá, vem cá. Vamos levar ele pro Inei, vamos levar ele pro Inei, pro Cris. Vem aqui, vem aqui. Que bonitinho, ele não consegue sozinho. Não, não, eu não consigo, seu bosta. Vamos lá, vem aqui. Ah, que bonitinho, ele não consegue sozinho. Vem, vem, me segue aqui. Não, eu não consigo. Ah, gente, que lindinho. Vem, vem, vem. Aqui, 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 aqui. Eu vou encontrar com a trupe toda? Então. Nossa, é a trupe do barulho. É a trupe do barulho, gente. Então, Cã, e agora você tá cercado, amigão. E aí, o que você vai poder fazer? Não digo que você tá cercado, não. O que você vai poder fazer contra a gente? Somos quatro. Vou fazer muito contra você, amiguinhos. Ah, tá, vamos ver, então. Pode vir quatro contra mim. Tá se achando demais pra ser um Oni sujo e mundo. Ah, Oni sujo? Nossa, não consegui esse apelido. Nossa. É um apelido meio, sabe? Acho que é estretipado. Nada, Cã, Oni sujo e mundo, cara. E você ainda teve a ousadia de invadir a vila, mano. Toma aí, ó, essa bosta. Nossa, mano. Isso, eu vou amassar com a sua cara, velho. Na moral, mano, você não vai ficar vivo, velho. Você vem aqui na maior ousadia, invade a vila e acha que vai ficar por assim mesmo, por aqui. Aí, Inê, esse cara quis vir atacar sozinho, logo levei ele pra vocês. Não, o Inê tá procurando você ter mais gente. Eu tô aqui com o Cã, vendo meu portão, tô no lado esquerdo. Beleza, beleza, beleza. Tá, eu tô procurando mais alguém aqui. Vamos, vamos, vamos. Também tô procurando. Cara, ele foi muito ousado, tipo, em querer vir atacar a gente. Mano, ele tem um poder que deixa cego, velho. Ele tá com que modo, mano? Ele parece que ele tá... Inferior 1, Inferior 1. Inferior 1 já? Cara, mas ele não aguenta com 3, velho. Mano, ele não aguenta. Mas ele tá tirando mais dano do que antes, velho. Toma cuidado. Cara, ele não tá tirando... Pô, realmente, ele é um louco. Ele é um louco. Ele é um louco. Não, ele vinha sozinho. Ele quis voltar contra eu e o Breno sozinho. Ele achou que ia estar sozinho e não voltava com o Breno. Ele tá de inferior 1 ainda. Ele tá dando mais dano do que antes. É. Ele tá mais fora do que antes. Cara, o problema é se vir a drip dele já já, mano. Nossa. Se vir a equipe dele? É, porque ele deixa cego, velho. Ele tem o poder que deixa cego, mano. Ele tem o poder que deixa cego até agora. Ele tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo esse merda. Tá fugindo. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Eu vou atrás dele. Pega, 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 pega. Ele quis me ameaçar ainda, mano. Você acredita nisso? Meu Deus, ele tá com o Tender Pio, mano. Nossa, mano. Cara, ele tá solo. Não tem mais nenhum ali pra cá. Continua. Esse cara é louco. E se ele fugir, o qualquer coisa é só seguir ele. Se ele fugir aqui, ele provavelmente vai levar... Sim, 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 sim. Ele vai levar a gente pra onde a gente tem mais um nível. Só continua, só vai atrás. Só vai atrás, só vai atrás. Não para, não. Ah, merda, tem que ativar a bosta da marca que eu perdi a bosta do... Cara, eu tô aqui, eu tô aqui com ele, eu tô aqui com ele. O Cris também, o Cris também. Ele tá voltando, ele tá voltando. Cara, ele tá voltando. Cara, mas o que ele tá fazendo? Não, ele não tá perdido. Mano, ele jogou o Ender Pio pra frente, ele jogou o Ender Pio pra frente. Ele jogou o Ender Pio pra frente? Jogou o Ender Pio pra frente e correu pra trás pra gente. Ah, então vai pra frente. Então ele vai pra frente. Ele deve tá naquela base antiga dele que a gente fez. Não, ele não tá naquela base antiga. Não, 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 era só o Ender Pio. Isso aqui é o Ender Pio do Cris. Nossa, mano. Você tem certeza que ele jogou o Ender Pio pra frente? Sim, 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 sim. Eu tava atrás dele, ele simplesmente sumiu. Eu tava atrás dele. Ele simplesmente sumiu. Você tem certeza que foi pra frente? Ó, tem alguém ali do lado, ali, ó. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Deve ser ele, deve ser ele. Ah, não, é o Rony, é o Rony, é o Rony. É o Rony, já era. Eu vou acabar correndo. Pega, 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 aproveita. Ele tá correndo. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ele vai levar, o Rony é burro, o Rony vai levar a gente pra eles. O Rony vai levar a gente, não, só vai correndo, não ataca, não ataca, só vai correndo, a gente tá atacando. O Rony vai levar, o Rony vai levar, tenho certeza, mano. Eu também acho, né? A gente vai descobrir onde é a base nova deles. Se esse plano der certo, mano, nossa, vai ser muito difícil. Se der certo, o Rony é muito burro. Se der certo, o Rony é muito burro. Ele levou, 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 falei, olha, o Kahn aqui, eu falei que o Kahn tinha jogado assim, ó, o Kahn aqui, eu falei que o Kahn tinha jogado nele do Pio. Caraca, ele levou a gente pra base do Kahn. É a mesma, é a mesma. Nossa, tá todo mundo aqui, velho. Tá todos aqui? Uhum. O Drank tá aqui. Ah, não, o Drank tá aqui na hora com isso. Não, o Drank morreu pra Mitsuri, velho. Nossa. Ele já tava tentando uma... Agora eu posso matar o Rony. Agora aproveita, agora vai. O difícil, o difícil que é foda pra gente batalhar nesse lugar aqui. Toma. Vai lá, é com vocês, mano. Pra mim é um pouco treta. Ah, eles fizeram uma casa aqui, eu acho, mano. Olha isso aqui. Eu tô amassando aqui o Drank. Nossa. Deixa eu ver, é deles? Não, não é deles, não. Você tá amassando quem? Ah, o Drank colocou... Cadê o Kahn? O Drank colocou um módulo, ele colocou uma lua inferior. Cadê o Kahn? Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Dois, 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 dois. Tô chegando, tô chegando, relaxa, tô chegando. Não, eu tô tancando. Eu tô... Eu aprendi a usar essa respiração bem, mano. Merda, o foda... O foda é acertar o Kahn, é muito difícil. Chega aí, chega aí. Ah, o Kahn tá querendo me acertar, velho. Tá de sacanagem com a minha cara. Acertei o Rony. Pronto. Eu acertei muito o Rony. Caraca, boa forma. Tá na hora de dar a sua combinação, mano. Tá, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Já usa. Nossa. Pô, aí é meio foda, porque eu não tive espaço. Agora eu tenho. Tem. Aqui, eu vou chegar com a minha também. Beleza. Nossa, arregacei. Nossa, arregacei também. Nossa, eu acertei o Tyler do Kahn. O Kahn tá comendo maçã. O Drenk tá me dando muito dano, galera. Tá me dando muito dano. Muito, muito, muito. Ele tá de ferido, mano. Só segura, só segura. Só tenta segurar. Na dúvida, você corre e come Kahn, viu? Ou corre e depois volta. Beleza. Só dá uma segurada. Calma. Vai no Kahn, vai no Kahn. O Drenk tava me dando mais do que o Kahn. Sério? Nossa, o Drenk é massa. Meu Deus, socorro. O Drenk tá muito dano? Tá muito, muito dano. O Drenk tirou uma 5 hotbar linha. Ele tá superior. Ele tá de superior. Nossa, o Drenk. Como assim? O Drenk tá de superior? O Drenk tá de superior. Nossa, o Drenk acaba com a minha vida. O Drenk tá de seu pouco, mano. Como é que ele deu pra um Dax? Ele tá... Eu não sei também, mas ele tá de superior. Cara, qualquer coisa, eu acho que ele vai ter que bater retirada, hein, mano. Não, 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 nunca. Eu ainda tô aguentando ainda, relaxa. Eu também tô aguentando ainda, calma aí. Eu também tô aguentando, mas tipo, o Drenk, por tapa, mentira, quase é uma hotbar. Ele é o Drenk do Helm. Boa, 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 boa. Falta só o Cã, falta só o Cã, falta só o Cã, falta só o Cã, regaça, regaça. Toma, nossa, mano, quase. Vai, 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 pega. Beleza? O Cã, o Cã, o Cã... Ah, merda, eu ia respiração, mano. Acertei, acertei, acertei. Mano, é o Cã de novo, velho, na final, mano. É, mano, é sempre ele, mano. Olha, parabéns, eu te viro carregando pelo Crizo. O que que esse cara tá fazendo? Ele puxa a briga, foge e deixa os amigos dele morrer pra depois ir no final pra falar que é o último. É, pra depois ir no final pra falar que é o último. É, pra depois ir no final, pra depois ir no final pra falar que é o último. Exatamente. Nossa, mano, o cara sujo. Não, mas quem falou isso aí foi o Drenk, o Drenk não sabe nem o que fala, velho. Vai lá, Crizo, aproveita. Rebenta. Nossa, mano, aqui vai ser o último pra ver que eu tô arrebentando, velho. Tô aqui atrás, tô aqui atrás também, tô agaçando. Eu também, eu também. Nossa, que cego. Cara, ó, ele é resistente, tá? Ele é resistente pra caramba. Caraca, mano, eu acho que ele tá vindo atrás de mim, velho. Beleza, tá, eu vou pra longe, galera. Se eu for pra longe, eu vou poder reativar minha marca, mano. Se eu for muito pra longe, porque eu saí do PVP. Tá, ele não tá atrás de mim. Beleza, nice, eu tive que bater retirada, mano. Cara, o Zonin ficou muito forte, velho. Nossa, os Zonins ficaram extremamente fortes, galera. Bom, já fiquei muito tempo fora, velho. Agora eu posso voltar. Nossa, o Zonin ficou incrivelmente forte, mano. Tipo, o nível do Zonin tá absurdo, velho. Tá absurdo o nível deles, mano. Cara, eu não tenho nenhum minério. Se eu tivesse minério, eu ia quebrar o Ender Chest deles, velho. Nossa, mas... Nossa, se a respiração do sol. Meu Deus. Agora com essa formação... Voltei, 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 voltei. Agora com essa formação tá muito mais fácil. Nossa, mas o Kanto tá tomando porrada que até... Meu Deus. Mas ele tá tancando muito, tá? O Drake voltou. Nossa, o Drake voltou me amassando. O Drake voltou? Me amassando. Nossa Senhora. Acho que calma assim, né? Nem pra ele voltar, mano. Ele já morreu. Ele voltou, me arrebentou inteiro. Deixa que eu acabo com ele, deixa que eu acabo com ele. Relaxa. Nossa, acertei, acertei uma nele. Boa. Beleza? Suja, hein, mano. Nossa, ruim é que ele me deixa paralisado por um pouco tempo. Ele comeu o cap, comeu o cap. Arrebentei o canho e ele usou o cap. Aí recassei o canho também. Eu tava respirando, eu tava respirando e ele ficou bem no cantinho. Nossa, usou o cap. Não, eu tô de boa, não tá dando não. Tá de boa? Tô de boa, não tá dando não. Peguei, 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 peguei. Correu, 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 correu. Acertei o cair nele. Nice, nice. Continua, continua. Vai, vai, continua. Vai, vai, continua. Vai no Draco, vai no Draco. Ó o Rony, mano. O Rony voltou também, mano. O Rony voltou? O Rony voltou? Oxi. Matei, matei. O Draco foi. Agora não voltou mais. Agora não voltou mais. Pô, tá os dois no canho, certo? Sim, sim, eu e o Cris tá arrebentando ele. Aí, Cris, nossa combinação também dá boa junto, hein? Ah, mas o Rony, acertei você. Nossa, você tá amassando. Tentei acertar o Rony aqui, mano, deu. É, tô vendo. Mas relaxa, a gente consegue levar ele, a gente consegue. Já foi o Draco aqui, já. Nossa, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo? Tá indo de base. Tá indo de base. Vai, vai, vai no Rony, vem no Rony. Ele comeu umas três cap e agora tá fugindo. Beleza. Nossa, mano. Acertei. Acertei umas no Rony. Ah, ele voltou comendo outra cap, mano. A do fogo é muito pra acertar, velho. A do fogo é trinta mesmo. Por isso que eu falei que a do fogo tem que ter cove. Calma, calma, Cris. Ele acabou de comer cap, não sobe não, não sobe não. Já era, foi, 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 foi. Correu, 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 correu. Agora eu faço só o carro, moleque. Cara, ô, 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 ô. Regaçando o carro, regaçando o carro. Mano, a nossa combinação de dois juntos deu muito bom, mano. Nossa, acertei. Você viu, Crinzo? Eu vi. Nossa, mano, que orgulho. Aprendi a usar respiração, velho. Regaça, família. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Retendo as chamas nele. Nossa, respira e confia. Não, só vai, só vai. Pô, se deixar ele aí no meio é perfeito pra nós, viu? Nós arrebentamos ele aqui no meio. Principalmente por aí. Nossa, acertei. Nossa, ele tá tendo jogando graça. Ele tá com enderpeel? Não, ele jogou nessa pra deixar... Pra deixar cego, né? Continua, continua, continua. Nossa, ele deixou eu cego, ele deixou eu cego. Deixou eu ser cego? Nossa, mano. Faz ele cair no bloco, acertei. Faz ele cair no bloco e a gente consegue arrebentar ele. Nossa, ó lá. Tá comendo mais cap. Nossa, outra cap, mano. Nossa, esse cara tem cap, mano. Nossa, ele comeu mais de 5, mano. Ele comeu mais de 20. Não, 20 não, velho. Eu não sei vocês, mas já aparentemente eu tô muito tanque, velho. É, você tá tanque pra caramba. Ele tá querendo me atacar, ele tá querendo me atacar. Não, tô vendo. Ele quer levar você, Cris. Calma, eu tô voltando. Deixa ele, não vai conseguir milenhar. Vai, ele não vai conseguir. Regaça, vai vir, vai. Vai, vai, vai. Aí, acertei também, Crisão. Segura, vai, calma. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando pra vocês virem. Eu tô preso. A Missuri tá vindo nele, a Missuri tá vindo nele. Ah, não foi mais. Calma. Merda, 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 errei. Putz, ele subiu, hein, né? Ele subiu bem na hora. Ele tá deixando eu cego, mano. Toda hora. Ele tá deixando todo mundo cego, mano. Eu só tô andando pra trás e regaçando ele com a minha respiração. Beleza. Bem, bem que na minha respiração a maior parte do tempo que eu passo é cego, né? Não tem como. Tá, tô me bufando. Eu me bufei, me bufei, me bufei. Continua, continua, então. Boa, Breno. Caraca, acertou. Cheio, meu cara. Beleza. Calma, cadê ele? Ah, ele tá aqui, tá aqui. Bufei duas vezes. Tô bufado duas vezes. Caraca. Vai deixando sua expressão mais forte, meu cego. Sim, sim, deixa bem mais rápido. A minha respiração é normal, a minha respiração é normal agora. A minha respiração é normal. É, acabou as capas, acabou as capas. Nossa, acertei, você viu? Arregaçado. Na dúvida que empresário, eu tenho duas capas aqui comigo, viu? Beleza, beleza. Mano, eu ainda tô com muita vida ainda. Cara, eu nem perdi vida. Eu nem perdi vida. Mano, o concreto não tem como a gente saber se a gente perdeu vida ou não. Quem tirou a minha vida foi o Drank. Ele caiu, ele caiu. Nossa, ele vai cair aqui mesmo. Agora gera. Agora gera. Agora gera. Agora gera. Agora respira e confia. Nossa, acertei. Segura o teu Rengoku, Breno. Segura, segura, segura. Tô segura, tô segura. É, Breno, arregaça. Segura o Rengoku o máximo que você puder, moleque. Boa, boa, boa. Meu Deus, não tô chegando a... Usou? Vai, vai, continua, continua. Ele vai tentar correr. Não, tampei o bloco, tampei o bloco. Não vai correr. Mano, agora não vai correr nunca mais. Agora ele não corre daqui mesmo. Vai, vai, ele tá no cantinho? Boa, tava. Meu Deus, você deixou cego. Nossa, mano. Tá vendo ele, tá vendo ele? Tá usando o Rengoku de novo. Deixa ele virar, deixa ele virar. Deixa ele virar, deixa ele virar. Ele fugiu, ele. Fugiu, não, fugiu, não. Fugiu? Não, não, não. Fugiu, eu ganhei Rengoku com ele. Matei uns três Loni ali na sequência juntos. Calma. Ah, ele fugiu que ele viu. Ele fugiu que ele viu, ele fugiu que ele viu pelo buraco. Cara, esse cara é muito bunda mole, velho. Ele tá lá fora, ele tá lá fora. Vamos lá fora, vamos lá fora pegar, pô. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá fora, vamos. A gente consegue, a gente consegue. Nossa. Olha ele aqui. Nossa. Ele voltou? Aqui, ó. Ele voltou? Ele entrou de volta? Voltou, 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 voltou. Mano, esse cara, ele é muito doido, mano. Ele é maluco, velho. Toma. Nossa, acertei em cheiaço, velho. Merda, ele tá alto. Ele tá vindo pra mim, ele só vai tomar a minha da minha respiração, velho. Nossa, ele tá querendo focar você. Ele acha que, tipo, o Krims é o principal, tá ligado? Ele disse que matou o time todo mundo. Nossa, o Breno acertou agora uma linda. Como é, não, não, agora todo mundo conseguiu usar a respiração, velho. Não é à toa que, tipo, eu matei três nesse aqui já. Vamos. É. Se ele continuar focando só em você, ele vai se ferrar muito, mano. Vai, é muito, velho. Ele vai se ferrar pra caramba, velho. Mano, a gente só tem que conseguir acertar. Nossa, tomei. Foi eu, foi eu. Eu tive que, eu tive que usar, senão ia ficar segurando ela. Vou comer o cap. Ele tá começando a descer. Ele tem muita cap, velho. Nossa. A sua tá começando a descer? É, então por isso que, então por isso que ele tá focando em você. Ele não vai te largar, amigão. Nem adianta. Ele não vai te largar. Não, é até o final, pode até o final. Eu não morro, não. Eu não morro, não. Ele morre de primeiro que eu. Pô, traz ele pra cá, traz ele pra cá. Cara, eu tô me bufando aqui, tropa. Não é um ótimo momento, não, porque o Krims tá forte pra caramba. Ele tá com o quê, mano? Ele tá de superior 1. Mas como é que, mano, é isso que eu tô tentando. Como é que o inferior 1 dá dano e o superior não? Não, o Drank me deu muito dano. Já o Drank me dá dano. O Drank tava de superior. O Drank tava de superior. Merda, correu. Cara, o Krims, ele tá te focando, mano. O negócio é você fazer o bait. É. Você tá na cara e ficar parado aí, velho. Beleza. Tipo, pulou, eu não sei lá. Ele tá procurando o Krims. É, ele vai ficar atrás do Krims. Ele vai focar o Krims total, velho. Se o Krims ficar correndo, a gente não vai conseguir atacar ele nunca, mano. O Krims não pode correr, velho. Você tem que aguentar, Krims. Ô, Krims, entra numa casa. Entra numa casa, Krims. É verdade, Krims. Entra numa casa. Boa, boa, boa. Espera. Vai, vai. Regaça, regaça. Boa, agora. É agora. Só vai botando. Nossa, ele deixou cego. Nossa. Quebrei, quebrei a armadura dele. Caraca, regaça e quebrei a armadura dele. Calma, continua, continua. Continua. Ele comeu outra... Ele teve que comer outra maçã. Nossa, mas esse cara tem um arsenal de maçã. Matei. Matou, matou. GG, mano. GG. Caraca. GG demais, velho. GG pra caramba, mano. O time inteiro jogou muito, mano. Tá maluco. Mano, com quatro Slayer é muito mais fácil do que com três, como a gente tava, velho. É muito, muito mais fácil. Nossa, o time jogou demais. Não, o legal é que quando a gente tava na base dele lá, a gente quebrava o baú, dropou 14 blocos de ouro. Ah, ele aqui, minha mão aqui, né? Aproveitando que acabou, já vou retirar minhas marcas de novo, mano. Porque já tava acabando. Nossa, a minha falta muito tempo pra acabar, cara. A minha falta muito tempo pra acabar, tá? Eu retivei agora, mano. Eu tomei bastante dano nesse PVP, mano. Me dá uns tapas aqui, só pra gente ver. Vai lá. Continua. Acerta. É, bom, eu ainda tinha um pouco de... Ou você não consegue me dar dano, porque só marca um pouco inferior da minha, mano. É, eu não sei. É, porque... Cara, eu não tomei nada de dano. Com certeza a minha marca foi inferior da sua, mano. É, bom, é meio foda. Então, o que mais tomou dano foi o Crazy, né? Foi eu, porque o Drank... Nossa, o Drank tava dando muito dano. O Drank tirava praticamente uma hotbar de vida por tapa. Mas pelo menos a gente mostrou que pelo menos com quatro membros e um superior no time deles a gente conseguiu ganhar ainda, mano. Mas agora o problema é, e se todos fazerem superior? Cara, não sei. Eles são muito burros, mano. Eles não jogam em time. Eles não jogam em time. Eles jogam cada um, tipo... Cara, um caminho sozinho me ameaçava, velho. Todo mundo se separou, e a dois foi cair um, ninguém sabe organizar o time deles, mano. Não explode, cara. Não, é porque eu tava com os inventários, só eu toquei, porque sei lá. Então, eles são bem burrinhos, mano. A gente tem vantagem que a gente sabe trabalhar em time, a gente já tá tendo esse negócio. Eles são muito burrinhos, mano. A gente tá aprendendo já a combinar respiração e os caramba. Já eles vêm, tipo, um em cima de quatro. Aí morre. É, eles são burros assim mesmo, velho. Sim, sim. Perfeito. O bom é que a do trovão agora foi bem, velho, junto com as suas também. A gente combou tudo muito bem. Bom, vamos voltar pra vila lá. A gente vai ter que começar a fazer mais algumas missões. Porque se eles tão ficando mais fortes, a gente tem que ficar mais fortes também. A gente precisa de pegar mais level. Ah, Breno, um negócio. Nessa addon aqui, conforme você vai pegando mais level, sua respiração vai ficando mais forte. Então, bom, tenta pegar bastante level. A gente vai ter que fazer isso agora. Eu tô ficando muito level pra de uma vez só. Nossa, mentira que eles fizeram isso comigo. O quê? Quebraram minha banana. Ah, não. Vamos voltar lá pra vila, porque pessoal ou não, a gente tem que ficar mais forte, né, mano? É, agora é a hora de farmar, mano. Agora é a hora de farmar, porque, mano, amanhã eles vão vir mais forte ainda se a gente não tiver pronto, moleque. Ainda bem que o Breno... É pra cá, vila. Ainda bem que... Eu acho que é pra cá, né? Ou era pra... Cara, eu acho que é pra cá a gente tá indo, né? Tá todo mundo perdido aqui. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Como não ficar perdido, velho? A gente girou o mapa inteiro e não traz esse cara, velho. Ah, tem noção, a gente começou em bioma de gelo, a gente já tem outro bioma nada a ver, velho. Realmente é a vila, mano. Eu tô falando sério. Se ele tiver certo alguma coisa assim. É, pra cá, a gente achou a vila, a gente achou a vila aqui. Viu, tô falando aqui, ó, só me... Ó, ó, eu não sei o guia. É que é do Breno. Caraca, o Crazy cê não guia, cara. Que universo eu tô... Ô, Crazy, aqui é o oposto. Não. Crazy, aqui é o oposto. Aqui é o oposto, Crazy, é pra lá. Deixa eu ver. É, então eu não vou dar pra loja não, mano. Ah, sério? É, é o oposto, mano. Cê tava indo pelas montanhas. A vila é o oposto das montanhas. A vila é... Eu e o Breno que tá no lugar certo. Cara, eu fui meio certo. É, cê foi só pro lado oposto, só, tá tranquilo. É, agora tá certo. É, então, pra não ser muito esquisito, né? Se cê soubesse onde tivesse a vila, seria muito estranho. Ainda bem que... Ah, cara, eu não sou tão perdido assim, não, velho. Ainda bem que cê continua sendo Crazy. É bem perdido, não sabe por onde anda. Caraca, mas esse PVP foi bom, hein, moleque. Não, foi muito da hora. O PVP foi muito bom, velho. Foi muito bom, mano. Cara, eu achei que eu ia de base quando o Drank começou a batida. E a gente, ninguém que perdeu. Então, tipo, foi muito bom, né? É, todo mundo saiu vivo. Assim, o único que tem Kekijutsu lá é o... É o Kanta agora, né? E é um bem útil. Ele tá com o modo do Emo, mano. Cara, eu não sei. Eu sei que ele tá de... É do Emo. É do Emo. É do Emo. É isso. É uma coisa que eu quero saber. Como é que o Drank chegou superior primeiro do... Cara, porque ele ficou farmando mais. O Kanta veio atrás de mim, aquele louco. Você não viu que quando a gente tava tretando, o Drank tava morrendo pra mob? É, então, realmente, o Drank farmou bem mais, velho. Eu acho que ele foi mais inteligente do que o Kanta, que veio sozinho pra... É, o Kanta tava de Emo. E Emo é bem... Mano, o Emo só faz a gente capotar, mano. A gente acordava logo em seguida. E o meu... E bom, a minha respiração só durma, então pra mim já foi um dia normal, né? O Drank era qual superior? Seis? Seis. Não, é... É cinco, mano. Era o do tambor. Era o do tambor que ele tava. É o do tambor? Que do tambor? Não, não. Qual é aquele que tem o olho nas costas? Ele tava... Nenhum, ele tava bugado, eu acho. Ele tava no sexto, mano. Esse é o modo bugado da Adam. Sim, é o sexto. É o sexto superior. É que eu pensei que ele tava de Gyoku porque tinha um negocinho do lado da cabeça, igualzinho do Gyoku. É. Não, não. Tinha um bagulho atrás, ele tava de superior seis, mano. É. Eu vi, eu vi. Ele tava bem claro. Tanto que é o modo bugado. Eu conheci o modo bugado. Ele não tava de Giltara ainda, pelo menos, mano. Ele tá de deck. É, pelo menos. Bom, vamos... Vamos começar aqui, então, né? Vamos começar pros farms. É. Porque... É, se ele tivesse de Giltara, ele ia estar com o Kekijuts. Ele ia ser chato. Tem. Tem a foice do Giltara. É chato. Ele tem a foice do Giltara ali. É irritante. Bom, vamos farmar aqui agora. Você tá aqui no lugar já, Crinz? Cola pra cá. Tem aqueles NPC... Tem aqueles NPC lá pra matar. Eles tão furiosos aqui, moleque. Vou colar, vou colar. É, galera. E eu vou farmar aqui, mano. O Breno foi com eles. E eu vou farmar por aqui da minha parte. Mas é isso, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o botão de gostei. Que isso daí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreve-se no canal. E ativa o sininho enquanto eu posto três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde e sete horas da noite. Pra vocês não perder nenhum dos vídeos. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziadinha.